Rio Brahmaputra O Rio Brahmaputra, em sânscrito, filho de Brahma, é um rio da Ásia Meridional, com 2,900 quilômetros de comprimento. A sua nascente é nos Himalaias, no Kailasha 5,000 metros de altitude, no Glaciar Kubigangri, e passa perto de Lhasa. No Tibete Ocidental é conhecido como Yarlung Tsangpo e no Tibete do Sul como de Hang. Os antigos gregos chamavam-lhe de Ardanizou ou Edanizdus. Seu percurso tropical faz do seu vale um dos mais ricos mundialmente em biodiversidade. As suas cheias importantes permitem uma fertilização da terra mas não são muito devastadoras. No seu curso inferior, que é sagrado no hinduísmo, o rio é utilizado para o transporte de produtos agrícolas. Deságua no rio Ganges, que após a confluência forma um grande delta, o delta do Ganges, no Golfo de Bengala no Bangladesh. É um dos raros rios do mundo onde ocorre o fenômeno do Macarel. Curso O rio atravessa três países, e tem um nome diferente consoante o seu curso, Yarlung Tsangpo no Tibete, o Brahmaputra na sua parte indiana e enfim Jamuna na sua parte do Bangladesh. No Tibete Atravessa o sudeste do Tibete, a China, e o nordeste da Índia, e vai desaguar no Ganges no Bangladesh central para formar um imenso delta. É navegável nos seus últimos 1.290 km. No Tibete, onde se chama em tibetano Yarlung Tsangpo, Vili, Yarkalung Tsangpo, ou em chinês Yarlung Tsangbo, Pinin, YL Zagbo, na sua travessia do Tibete desde sua fonte perto do Monte Kailash até sua entrada na Índia no estado do Arunachal Pradexi, fornece um meio importante de transporte este-oeste sobre alguns 1.200 km, provavelmente o eixo de navegação fluvial o mais alto do mundo. É nesta região que a dinastia Yarlung dos reis do Tibete teve sua origem. Também é no vale de Yarlung que se encontram os túmulos dos principais reis dessa época 1. Na Índia Continuando o seu percurso, o rio dá uma volta para o sul e entra na Índia por o que é o mais profundo vale do mundo. No estado de Açã, leva o nome de Bramaputra e atravessa durante 725 km o largo e fértil vale do Açã. No Bangladesh Entrando no Bangladesh, onde é chamado Jamuna ou Yamunã, não confundir com Yamuna, afluente do Ganges que passa por Angrã, continua para o sul em direção do Golfo de Bengala pelo intermediário do delta do Ganges Bramaputra. Hidrologia O Bramaputra é um rio cujo regime de escoamento das águas é muito irregular. O rio conhece um período de altas águas de junho a outubro no momento da monção e um período de estiagem de janeiro a março durante a estação seca. Entre os dois meses extremes o débito médio mensal do rio varia de um factor 10. O débito médio interanual ou caudal do rio é de 916 M sobrescrito 3 barra Seguen Yanko no Tibete por uma superfície de bacia de 153,191 km sobrescrito 2,2, de 18 100 M sobrescrito 3 barra Seguen Pando por uma superfície de bacia de 405,000 km sobrescrito 2,3 e de 21,261 M sobrescrito 3 barra Seguen Pando. O seu mínimo conhecido foi medido durante a estação seca em 1960 quando foi registrado o valor de 3,280 M sobrescrito 3 barra S. Débito médio mensal, em M sobrescrito 3 barra S, medido na estação hidrológica de Barra Durabed, 25 graus 18 N 89 graus 67 I, altitude, 19 M Bacia Vertente, 636 130 km sobrescrito 2 dados calculados sobre o período de 1969-19924. 4. Ecologia O Yarlung Tsangpo no Tibete. Mais de 73% da selva que cobria originariamente o curso baixo do rio desapareceu, e a parte restante tem vindo a ser destruída em 10% por ano. Atualmente, só 4% da zona estão em sectores protegidos. Esses sectores são o habitat de 4 espécies endêmicas de pássaros, e 126 espécies de peixes são particulares à bacia do rio. A eco-região do rio na sua parte indiana alberga a maior população de elefantes da Índia, a maior população mundial de rinoceronte indiano, rinoceros unicórnis, de tigres, panthera tigres, e de búfalos da Índia, búbalos arnei. O Bramaputra é também uma fronteira biogeográfica para muitas espécies. Assim, o macaco Trachipithecus diei, o coelho do Açã, Caprolagus espidos, e o javali-anão, Sus salvanius, estão confinados ao norte do rio, enquanto que o gibão ilobatizolok e o macaco de rabo curto, macaca arctoides, estão confinados no sul. Peço encarecidamente que inscrevam-se, compartilhem e curtam o canal. Obrigado a todos. E até o próximo vídeo.